Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal Rapaziada, hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um novo Aceitando Todas as Propostas Desta vez um Aceitando Todas as Propostas com o Barcelona A que preço será que a gente vai vender o Messi? Porque com certeza ele vai receber alguma proposta Será que vai ser a preço de banana? Vem comigo para conferir Mas antes cara, a orelha até coça, deixa aí aquele like monstruoso para ajudar na divulgação do vídeo Se você gosta desse tipo de conteúdo, já fortalece o canal aí se inscrevendo E se possível também compartilhe aí com todos os seus amigos, beleza? Então bora lá! Se você quiser trocar ideia comigo, me adicione nas redes sociais rapaziada Os links estão aí na descrição e de tempos em tempos ele dá uma pipocada aí no seu canto direito Não, canto esquerdo da tela, tá bom? Já estou aqui ó, no menuzinho do modo carreira E se você não conhece o que é o Aceitando Todas as Propostas, calma aí que eu te explico Eu vou simular duas temporadas para ver se o time vai ser campeão da Champions ou do Campeonato Nacional Que no caso aqui é a La Liga, tá bom? Só que é o seguinte, eu vou ter que aceitar todas as propostas que o Barcelona receber durante esse tempo Eu não posso negar nenhuma nem negociar, eu tenho que aceitar do jeito que ela chegar Então se oferecerem 1 euro no Messi, vão levar o Messi por 1 euro, entendeu? Eu não posso contratar ninguém na primeira janela de transferências Posso contratar somente a partir da segunda, beleza? Vamos ver o que vai dar? Vamos embora então que eu já vou começar aqui a simulação, tá bom? Primeira proposta que recebemos aqui é no Busquets, mas não é no Sérgio Busquets, se liga aí E quem tá querendo levar ele é o Toulouse e eu tenho que aceitar de qualquer jeito Recebemos uma oferta agora pelo um Tite, rapaziada Manchester United tá pagando 76 milhões Só de multa dele ele tinha 121 milhões, cara Zagueirão 24 anos da França aqui Valeria aí por volta de uns 130, 140 e ele vai embora por 76, é triste Agora quem recebe a oferta é o meio campo Rafinha A Juve, molecada, se liga aí A Juventus tá querendo levar o cara por 28 milhas, mano Conseguiríamos aí na faixa de 40, 35, até uns 32 milhões Então não tá tão fora assim, mas dá dó, né? Dá dó, mas eu tenho que aceitar Desta vez é a vez do City querer levar aqui o Semedo, rapaziada Nelson Semedo está indo embora por 22 milhões e 700 Olha aí, eu já quase fui no recusado Oferta de empréstimo agora aqui pelo Abel Ruiz E está aceito Rapaziada, por incrível que pareça Faltam três dias pra terminar a janela de transferências E o Barcelona não recebeu nenhuma proposta, cara Mano, é bizarro, é a primeira vez que eu vejo isso Será que o FIFA tá bugado de novo? Se liga aí, rapaziada Barcelona, que não vendeu ninguém Vendeu basicamente Antitti só Foi campeão aí da La Liga com 83 pontos O Real Madrid na segunda colocação também com 83 pontos Olha que campeonato acirrado que ficou Atlético de Madrid veio ali na terceira colocação com 79 E o Sevilha fecha ali a quarta colocação com 71 pontos Os rebaixados são o Real Valecano, o Lavante e o Huesca, cara Olha que dó do Huesca, mano Faz parte, né? Pela Supercopa, o Barcelona foi campeão em cima do Sevilha Por 2x1 no placar agregado de 6x2 Mano, agregado de 6x2, paulada, né? Barcelona também campeão da Copa da Espanha 2x0 em cima do Real Madrid Barcelona tá ganhando tudo até agora, né? O EFA Supercup Real Madrid foi campeão em cima do Atlético de Madrid Pelo placar de 1x0 Aqui na UEFA Champions League Barcelona caiu no grupo da Internacional Tottenham e PSV Passou em primeiro colocado no grupo com 12 pontos Chegou até as oitavas de final Onde atropelou o Roma Atropelou entre aspas, né? Ganhou do Roma aí Pelo placar agregado de 3x2 Chegou nas quartas Onde venceu o Real Madrid Se liga o segundo jogo 3x0, mano 4x2 no placar agregado Em cima do Real Madrid E avançou para as semifinais Na semifinal pegou a Juve E conseguiu passar nos pênaltis Ou seja, tá na final Quem passou foi aqui, ó Barcelona e Liverpool Eu não simulei Vamos simular esse jogo aqui, mano Vem comigo aqui, ó Que eu vou simular rapidinho aqui pra vocês Então vamos simular a final da UEFA Champions League aqui contra o Liverpool O Barcelona que quase não vendeu ninguém Como eu falei Foi só um titi Será que vai continuar assim na segunda temporada? Será que a máquina não vai querer comprar ninguém do Barcelona? Mano, eu nunca vi isso Mas enfim Vamos simular O Barcelona tá ganhando tudo que jogou Tudo que disputou Ele venceu até o momento Já abriu o placar de 1x0, cara 1x0 pro Barcelona em cima do Liverpool Gol do Rakitic Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 Liverpool Vamos Rapaz, eu não aguento esperar não Posso pular? Posso pular? Começou o segundo tempo Olha aí 2x0 2x0 Dembélé empatou não Aumentou 2x0 pro Barça, mano Caraca, 2x1 Liverpool, boa Roberto Firmino Diminuiu e vai terminar aí Barcelona campeão 2x1 pro Barça Cara, o Barcelona ganhou tudo nessa temporada Tudo Ganhou a La Liga Ganhou a Champions E ganhou as Copas Barcelona monstruoso Agora eu quero saber se nessa segunda janela Nessa segunda temporada O Barcelona vai ser desmembrado Vai receber proposta Vai vender jogadores Porque o time ficou íntegro Na primeira temporada de simulação E olha aí, rapaziada O artilheiro da temporada aqui do Barcelona Foi o Luizito Soares com 21 gols Nossa, os caras jogaram bem pra caramba 21 gols do Soares e 20 Do Felipe Coutinho Cara, o Messi ficou na terceira colocação Com 14 empatado com o Rakitic Mano Cara, só o Luizito Soares e o Felipe Coutinho Fizeram 41 gols Por isso ganharam tudo Cara, o ataque tava infalível Infalível Lionel Messi 20 assistências pro monstro E Felipe Coutinho Empata ali com o Arthur 11 pra cada um Cara, esse ataque do Barcelona Nessa temporada Realmente foi monstruoso Então vamos lá, rapaziada Mais uma temporada Abriu o mercado de transferências Agora tem que vender alguém, né? Pelo amor de Deus Agora sim, rapaziada Começou Começou legal Manchester United Tá querendo levar o Rakitic Por 54 milhões e 700 O jogador que pode valer até 70 milhões Tá indo embora por 54 Então vamos aceitar Mais uma oferta agora É pelo Silicon Eu acho que é isso É o goleiro de 30 anos Holandês O Watford tá levando lá Tá oferecendo na verdade 21 milhões e 700 Ele tinha uma multa de 36 Tá bem abaixo, né? Bem abaixo Enfim, tá aceito Rapaz, agora o momento Que eu tanto esperei, molecada Finalmente o Messi Teve uma proposta E olha de quem foi Foi do rival, cara Foi do rival O Real Madrid Tá querendo levar o Messi Pela bagatela Bagatela De 139 milhões Você já imaginou Pagar 139 milhões no Messi, cara? Meu Deus O cara vale 200 milhões Fácil Fácil E vai embora Por 139 milhões É... Triste Mas eu... Quem sabe Ele não queira sair Ele queira ficar Mas enfim, ó Tá aceita a proposta Tchau, Messi A Juve tá querendo levar O Sérgio Busquets, rapaziada Agora 60 milhões no crack O cara vale aí Por volta de 90 Tá levando por 60 E a oferta está aceita Então mais uma oferta aqui, rapaziada Agora é pelo Alena O Manchester City Tá querendo levar ele emprestado E vai levar Agora temos aqui Uma oferta pelo Denis Soares 23 milhões E quem está oferecendo É o Bayern E a proposta Aceita Oferta de transferência Também pelo André Gomes Rapaziada Volantão de 26 anos O Chelsea tá querendo levar E pagar 39 milhas Também está aceita Temos uma oferta aqui agora Pelo Moça Buaguê Sei lá como é que é o nome Mas tá aceita a proposta Paris Saint-Germain Tá querendo levar o Sérgio Roberto Rapaziada 27 anos 36 milhas E o preço Cara, confesso que dessa vez O preço tá bom O preço tá legal Estão pagando Não é aquele valor O valor justo O valor justo Tá aceito E o Tottenham tá querendo levar O Luizito Soares Rapaziada O jogador vale por volta de 120 milhões O Tottenham está oferecendo 78 milhas E vai levar Ofertinha de empréstimo agora Pelo Cucurela Aqui rapaziada Tá aceita O rouba Que ofertou E vai levar A Bel Ruiz Recebeu uma oferta De empréstimo Aqui do River Plate Tá aceito Oferta de empréstimo Aqui pelo Codorna Ops Não Cadorna Tá aceita também Rapaziada A Real Bet Está oferecendo E vai levar Então rapaziada Fechou-se a janela De transferências Até o momento Eu só não tenho resposta Aqui do Arthur O Arthur A gente não sabe ainda Se vai sair Vai ficar O que vai rolar Porque a janela terminou E não obtivemos resposta Porém O que temos aqui São os jogadores Que eu trouxe Pro time Se liga aí Trouxe o Engolo Kanté O Frank De Jong O Salah O Arnold E o Leva Lá pro lugar Do Luizito Soares Vamos ver aqui Como é que tá ficando o time Olha aí Me diz aí nos comentários O que você tá achando Desse time aqui Mano Olha que time Felipe Coutinho Lewandowski Salah lá na ponta direita Arthur Frank De Jong Kanté Jordi Alba Varane Piquet Alexander Arnold E Ter Stegen Ali no gol Na reserva Ainda temos Dembélé Malcom Vidal Lenglet Bastante jogadores bons Mas esse time aqui Tá ó Vamos ver o que ele vai conseguir Então olha aí mano Simulado até metade da temporada Estamos assim rapaziada Vamos ver aqui Primeira rodada O Barcelona não jogou Jogamos aqui na 16 avos De final da Copa Espanha Vencemos o agregado Em cima do Real Zaragoza Por 3 a 2 E passamos aqui Para oitavas de final Onde vamos jogar ainda Com o Vila Real O EFA Supercopa Vencemos o Chelsea Por 1 a 0 E fomos campeões O EFA Champions League Pegamos o grupo F Onde tinha Borussia Mönchengladbach Napoli E CSK Moscou Realmente um grupo O Atlético de Madrid O Atlético de Madrid Vem ali na primeira Atlético de Bibal Na segunda Real Sociedad Na terceira Mano Olha o Real Madrid Cara O Real Madrid Tá na oitava colocação Mano Não sei O que que doce O computador do FIFA Hoje Hoje Tá embaçado Primeira temporada O jogador não vendeu o jogador Segunda temporada Barcelona e Real Madrid 47 milhões 47 milhões 47 milhões no Piquezito Também tá com 32 anos Aqui nessa temporada Tá aceita a proposta Galera Eu trouxe também aqui O Colibali O Van Dijk E o Neib Keita Cara Por que? Por que Marshall? Porque vocês sabem Que nós vendemos mais jogadores E o Varane se machucou Vendemos o Pique Eu trouxe mais um zagueiro no lugar E o Varane se machucou E eu trouxe mais um aí Pra reforçar Beleza? Neib Keita Van Dijk E o Colibali Agora são do Barcelona Será que o Barcelona Vai dar a volta por cima? Lembrando que na La Liga Ele tá em sétimo colocado Agora com essa zaga aqui Meu irmão Tem que dar um jeito Então olha aí rapaziada Aqui na La Liga O Barcelona conseguiu Dar a volta por cima Conseguiu melhorar O Real Madrid não O Real Madrid Continua lá embaixo Lá na sexta colocação Cara Barcelona deu a volta por cima Mas não foi o suficiente Pra pegar o Atlético de Madrid Que foi o campeão aqui Deste ano Com 81 pontos O Barcelona terminou aí Na segunda colocação Com 73 Pela Copa da Espanha O Barcelona jogou Contra o Vila Real E venceu no placar agregado De 3 a 2 Foi pras quartas de final Onde venceu o Celta Vigo Por 3 a 0 No placar agregado A semifinal O FIFA nunca quer mostrar A semifinal Pegou aí O Real Madrid Cara Olha aí Clássicaço aqui Da Copa da Espanha E vencemos aqui No agregado De 5 a 3 E mandamos o Real Madrid Pra casa E fomos até a final Onde fomos campeões Em cima Do atual campeão Da La Liga Atlético de Madrid Por 2 a 1 Então já temos Um carequinho aí também Nas oitavas de final Da UEFA Champions League O Barcelona pegou O Bayern Leverkusen E venceu Pelo placar agregado De 3 a 1 Foi muito bom Muito bom Nas quartas de final Perdeu por 3 a 0 No placar agregado Pro Tottenham Rapaziada Então o Barça Não passou Nas quartas de final E olha aí O PSG Também não PSG Também tá embaçado Quem foi o campeão Aqui Foi o Manchester City Rapaziada O City venceu O Tottenham Que desclassificou O Barcelona City venceu O Tottenham Era aí por 1 a 0 E foi o campeão Aqui na competição Vamos dar uma olhada Aqui rapaziada Se liga O Salah Foi o maior goleador Aqui da temporada Com 26 gols Foi uma belíssima Belíssima Aquisição O Felipe Coutinho Ficou aí Na segunda colocação Com 20 E o Leva Se machucou Talvez isso tenha Atrapalhado Então o desempenho Do Barcelona O Leva acabou Machucado Mas marcou 18 gols Na temporada Já que nas assistências O monstruoso Frank De Jong Liderou aqui Com 11 assistências Coutinho E Salah Vem aí Nas posições seguintes Com 10 Para cada um E é isso aí rapaziada Infelizmente o Barcelona Não conseguiu A segunda Champions Seguida Conseguimos a primeira Na primeira temporada O Barcelona Levou tudo que foi possível Na segunda temporada Ficamos apenas Com uma Copa Não conseguimos A La Liga E não conseguimos Também ali A UEFA Champions League E infelizmente O time ficou muito bom Mas talvez a contusão Ali do Lewandowski Tenha atrapalhado Um pouquinho O elenco Será que foi isso? Só Deus sabe Porque o FIFA Tá muito estranho Não contratar ninguém Não dar proposta Em ninguém Na primeira temporada Foi muito bizarro Você não concorda? Deixa aí nos comentários E se você gostou Rapaziada Não aceitando Todas as propostas De hoje Deixa aí nos comentários Com qual time Eu faço O próximo ATP Beleza? Vou ficando por aqui Grande abraço Do Marshall Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri